Nós temos o nome em MŒCO, que é o nome de biologia e erô nacional de MŒPATI LUMUMBA Temos que no MŒCO tem quase 16 anos, 4 filhas adotem 12 biologiaes, 10 anos Mas o pai que estava aqui estava vindo à casa, eles viram a MŒCO, que não foi o nome Mas o governo é ali, o governo é lumumbista, mas o que é grave é que nós temos o nome de biologia Masa percebida que leurs homens concordaram e eram todos vocês. Às vezes mostramramamãães por elas levaram à mesma história... E cuzamã há verdadeira matemática... Aqui é essa história a fama que era bem sucedida de Dom Iteus. Aarenta deste hoje, era da casa. O Francisco Belizzi,소 faz coisas antes. Nós precisávamos agora? Mesha companhia literária colocou na statt 치� a Münondeira, Eles diziam que a tôm de onde vem pro覺 Devolta. Eles pergavam weeks pelojal tipo de diploma Dejao. Nessa cosa que perdeu no mundo, A願いveremos seusípios povos, E aí Depois, o oficial de Copenã era como o Momba era para se abraçar com um pequeno Mombutu. Quando o Momba era para se abraçar com o jornalismo. Depois, o secretário particular foi sergente. Foi uma formação militar de Caratica, de sergente a colonel. A Momba continuou com a nominação paralelada. Ele não era católico, não. Meu pai, meu pai, serviu à l'église católica. A minha mãe, a mãe de Juliana, era metodista. Mas o mundo não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu conheço a 7 sofrança do queapurismo 7 a 10 anos. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. É isso aí. E eu não souberto isso. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele era bem-vindo. Mas o futuro Zégeiro, ele era protestante. Ele disse que não era cobrado. A vez que ele fica com as suas coisas, eles vão enviar os seus apósitos. Eu tenho muita vontade. Para que eu tenha vontade, há muita vontade. Ou se vc paysar... Mas, quando a gente sobre ele, se tornou há uma vez, mas que o dia é o nascimento, então o povo falava, desde 10 de julho de 1928... no sério 24 de julho... muito feio 25 de julho... Porque ele está na 20... ele, desde 12 de julho de 1928, às vezes 19, 17 de julho da noite... 25 de julho, em 18 ou 20 de julho, A minha mãe é que eu estava na casa e a uma pessoa que estava na casa, e a casa completamente de 7h a 14h, 4h20 e eu ele apareceu de novo, então eu souvi que meu pai fez com a mãe, porque minha mãe não foi mais muito. A 5ª juin da minha mãe, eu acho que minha mãe não foi. Eu tenho que ir embora. Sua abetida, sua história. Na Calaona, na Rebaixada da 64, o meu pai foi aqui no papo e a mãe. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora com a mãe, eu tenho que ir embora. Então, quando o pai fala do mundo, em mim, ele era bem a gente. ele era bem a gente, ele era bem a gente. Ele era bem a gente. Ele era bem a gente. A gente não faz assim por sempre. Quando waspackou a gente, a gente olha que não faz a gente assim, e fica a gente pra gente. Olha isso que thấy as pessoas. Quando eu tenho pedido a fazer falta de PEG, eu não tenho nada fundamental para viver. Eu não tenho nada. Não tenho nada? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Você vai ter as garras. Eu vou ter essa garras. Então, eu sou Frank. Eu tenho tudo que é pra ir embora. Eu tenho uma garras para viver. É quando eu tenho a fissar. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. eu li um cara contra qualquer coisa não é como ela é muito mais uma coisa que temi liga lua nos sombra com a ver com uma equipe em mairie é muito melhor que a comi é mairi patrícia não conhece l'omombo com uma for me maco que seu mesmo nação sem papel zala que miraculés em excelente biciôtech Sim. Por que isso é um lugar tão maravilhoso? Eu acho que isso é um lugar tão grande. Em geral, isso é um lugar mais que nem por isso. Mas quando meu pai chegou, ele chegou ao Muzé, ele chegou a um Muzé da Fungalangela que o Muzé era um lugar que tinha sido. Ele tinha um lugar que o Muzé estava ali em casa. Por que isso é que ele tinha sido um lugar tão grande? Como eu disse antes, eu não vou deixar. Eu não vou deixar isso. Eu vou deixar aqui. nisso, uma vez em mimar uma vez, ela vai ficar com uma vez. Depois, se não for a ser em salida, não vai disparar. Não, pois não. Se não for a ser em morangue, porque eu não fico com os meus carroso, mas não vai ficar com a ser em morangue. Se não for a ser em morangue, não vai disparar. Quando eu falo em salida, eu não sei que eu não tenho aqui, eu não sei que eu não falo em salida. Eu não sei que eu falo em tal discurso. Eles se encontram em casa Eles se encontram em casa Eles se encontram em casa Eles não vão ficar falando Eles não podem ficar assim E assim, a gente que dizem que Elas histórias do que eu sou A vida é muito feliz Eles não podem ficar feliz A vida é tão feliz E assim que a gente não. Se você quer dizer que ela se conhece O que você tem na casa? Quem é a mãe? Mãovaluation, nota uma palavra que você faz, se hologram também tem um impacto no sokongelo. Em França não custa Pauly novamente, a arma de Polish. Na própria famíliaction,バith é uma duma mãe de François Lumomba. A grande mensagem que ela faz qualquer coisa para ir a качеWhile Katherino, essa daqui saliva. Não bandeira, que não fosse o filho de Jinísio? Porque o filho de failingade era? Você começou aqui então aquele filho em Alguerrizes.